Meu nome é Terezinha Tarsitano, eu sou jornalista, vim aqui para divulgar o curso como tantos outros que eu já divulguei ao longo da minha trajetória profissional. Esse curso me marcou como mulher, como profissional, como mãe, como tantas outras habilidades que eu exerço dentro da minha vida. Eu convido os meus amigos jornalistas para poder entender mais o que significa o salto quântico, que para mim, eu acho que eu saltei um abismo, porque eu busquei a mim mesma. Eu acho que hoje eu estou muito mais empoderada, muito mais mulher, com o pensamento, com o sentimento e a vontade de chegar lá, onde eu sempre quis, porque eu posso. Muito obrigada, Wallace.